Bom, hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre abduções alienígenas, o que são, como elas acontecem e por que elas acontecem na visão da cosmologia bíblica, não na visão da science, tá? Vou relatar pra você a minha experiência de abdução, eu passei por isso, tenho autoridade pra falar sobre isso, não foi só uma vez, e como que eu me libertei de basicamente esse inferno, nós vamos falar sobre o assunto de hoje aqui. Bom, recebi esse vídeo lá do TikTok e eu decidi compartilhar ele aqui com vocês, é um caso onde amigos ou um casal estava caminhando aí na praia, ao que tudo parece a praia, e basicamente a mulher é abduzida e horas depois ela volta pra terra. Isso acontece, tá? Se você analisar a história de deuses mesopotâmicos, basicamente a história de deuses coabitando com mulheres, usando o ventre da mulher pra produção da sua própria linhagem, uma linhagem híbrida. Então, 99% dos casos de abdução são com mulheres, tá? E principalmente por ser o elo mais fraco momentaneamente com Deus. Por isso, existe uma ressalva bíblica falando que as mulheres tinham que usar véu, por conta, né, desses seres que você não vê, porque você não tem câmara de infravermelho, mas que ficam perambulando pelo céu de forma invisível. É tão descarado que eu falo, olha pro céu à noite, durante 15 minutinhos você vai ver esses orbes de luz já, eles já nem escondem mais, pra eles já nem compensa mais esconder, tá? Então vamos assistir esse vídeo e vamos tirar nossas próprias conclusões aqui. Então, caminhando, e olha que coisa interessante que acontece, ó. O cara fica desacreditado, né? Eu sei que um monte de gente, a internet está cheio de especialistas, cheio de juízes, né? O que mais tem na internet é juízes, o que mais tem na internet é especialistas, são peritos. Tudo pra eles são peritos, basta dizer que é Photoshop. É cool, é aquele negócio que fala, é a sensação do momento, né? Tudo é Photoshop, né? Então qualquer coisa que você traz na internet, mesmo com dados científicos, né? Por exemplo, no caso dos robôs da Segunda Guerra Mundial, mesmo documentado pelo bigodulo, não. Isso é Photoshop, claro. E aí você vê que até o cara fica desacreditado, ó. Olha lá. Até o cara fica desacreditado, ó. A pessoa, ela basicamente é abduzida, né? Cara, quantos casos de abdução que já não aconteceram, que pessoas falaram, comentaram, que elas apareceram em outro bairro. Elas foram abduzidas, olha lá, ela voltando. E quando elas voltaram, elas apareceram em outro bairro, olha só. E elas apareceram em outro bairro, né? Quantos casos de abdução a pessoa diz que foi abduzida e de repente apareceu em outro cômodo da casa? Isso acontece. Olha lá. A pessoa tá desnorteada. É verdade ou mentira? Bom, de fato, não sabemos. Mas eu digo uma coisa pra você. É completamente possível que isso aconteça. Quantos casos que eu não trouxe aqui de Stargate, de portais, de abertura de portais, de tecnologia, que esses seres não têm? Então, teletransporte não é uma coisa impossível pra eles, não, tá? Aí você fala, pô, Humberto, mas então são extraterrestres, são extraterrestres. Mas a origem deles é descrita na Bíblia como angelicais. Mas o termo anjo na Bíblia é mensageiro. Anjo na Bíblia é mensageiro. Malak é mensageiro. Então, não quer dizer que é o biofísico. Anjo não é um biofísico. Anjo é uma representação de mensageiro. Ok? Mensageiro. Então, basicamente, você tem tronos, uma certa classe angelical, um ser completamente diferente do ser humano. Principados, potestades, hóstias, os orbes de luz que você vê no céu, são catalogados pela Bíblia como hóstias. Que são luzes brilhantes que ficam zigue-zagueando, muitas vezes gravadas dentro da tua casa, de maneira de partículas, muitas vezes imensa. Muitas vezes no céu. São conhecidas como hóstias. Luzes brilhando no céu são conhecidas como hóstias. Então, você vê que todo esse catálogo que nós vivenciamos hoje está presente na Bíblia. E olha que coisa interessante. A mulher ficou até desnorteada. E detalhe que quando ela caiu ali, olha só, ela caiu, ela caiu deitada. Porque provavelmente estavam usando o útero dela para alguma coisa. É o que a gente vem falando. E como que ocorrem as abduções? Eu já apresentei um. Antes de eu conhecer Jesus Cristo, eu prometo para você que esse relato não será um relato religioso. Até porque religião é a única coisa que fará a humanidade entrar definitivamente em uma guerra. Porque mexer com religião é pior que time de futebol. Então, eu prometo para você que eu não vou ficar falando aqui de religião. Eu também nem gosto de religião. Para mim é crença em Cristo e acabou. O que aconteceu foi o seguinte, cara. Explicando isso aqui para vocês, tá? Basicamente, na casa dos meus pais, eu tinha o meu próprio quarto. E dormindo na cama de solteiro, no meu próprio quarto, quando eu era adolescente. Eu acordei no meio de uma madrugada. As luzes estavam apagadas. E eu escutei um sotaque que eu nunca ouvi em minha vida. Já escutei russo, castelhento. Você pode imaginar. Até esperando. E nada se assemelha ao sotaque que eu ouvi quando eu fui acordado de madrugada na casa dos meus pais. E basicamente, eu acordei, um brilho nanado, porque eu apaguei todas as luzes, né? E eu ouvi um barulho estranho. E de repente, eu tentei me mover. E eu não conseguia me mover em hipótese nenhuma. Eu não conseguia me mover. Foi uma paralisia do sono. Então, eu conseguia escutar. Eu conseguia ver. Eu conseguia respirar. Eu não conseguia falar. Nem mover a boca. Mas eu sentia que tinha algo atrás de mim. E a única coisa que eu me lembro, nesse momento, é que parecia que as minhas costas estavam abertas. Parecia que algum ser pegou minhas costas e abriu ela assim, ó. E falando, falando, falando. E eu creio que esses seres não perceberam que eu tinha acordado. E aí, gradativamente, eu consegui mexer a boca e tentar falar algum som. Aí, esses seres perceberam. E dentro da minha mente, dentro da minha mente, tá? Eu vislumbrei uma imagem de um alienígena. Ela foi construída para me mostrar aquilo ali. Eu não conhecia... Meu irmão, eu não conhecia Jesus Cristo. O berço da minha família... Ninguém fala de Jesus, cara. Ninguém. Se você pegar desde os meus bisavós, ninguém fala de Jesus. E aí, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Minha aluna é assim porque eu moro na roça, tá? Pode ficar tranquilo aí. Pode ficar tranquilo. E aí, basicamente, aconteceu o seguinte. Explicando isso aqui para vocês, né? Teve essa situação horrorosa. E alguma coisa na minha cabeça falou assim. Fala de Jesus, cara. Eu nem sabia. Sabe, a minha vida nunca foi em prol de Jesus. Eu nem tinha... Mal, mal sabia o nome. Isso com meus 14, 15, 16 anos. Mal, mal sabia o nome. E aí, eu comecei a aclamar de Jesus. Porque, naquela época, eu participava de um grupo espírita, né? Na região da Grande BH. Chamei tudo quanto é Pai de Santo. Nome estranho, nada. Veio me ajudar. E aí, pô. Nome de Jesus. Comecei a chamar o nome de Jesus. Quando eu comecei a chamar o nome de Jesus, eu chamei na minha mente. Minha boca não estava mexendo. Então, eu estava tentando falar alguma coisa. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. Quando eu clamei a Jesus na minha mente, eu acho que esses seres estavam lendo a minha mente, cara. Porque, se eles conseguiram colocar uma imagem na minha mente, provavelmente deveriam estar lendo ela. Quando eu falei Jesus, o som que eles estavam fazendo se calou. Na hora, se calou. Eles estavam comunicando alguma coisa. E quando eu pensei em Jesus, na hora, se calou. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. Eu comecei a clamar cada vez mais de Jesus. Eu vi que deu certo. E, de repente, eu comecei a sentir um formigamento na boca. Parecia que estava voltando a minha fala. Meu corpo começou a tremer. Eu estava tentando mover. E aí, eu fui sentindo como se minhas costas fossem voltando ao estado original. Sentindo. E aí, basicamente, clamando a Jesus, clamando a Jesus, clamando a Jesus. E, basicamente, eu fui começando a aparecer. E, nisso, a minha voz começou a fazer... Eu comecei a fazer esse som. E, fazendo esse som, com mais vontade, o meu pai acordou de madrugar. E, eu consegui falar... Ele abriu a porta, assim. E, eu falei, ajuda, ajuda. E, quando meu pai abriu a porta, eu consegui voltar, naquele momento, a movimentação do meu corpo. Eu falei assim, ó... Algum alguém estava aqui dentro. Um ser estava aqui dentro. Alguma coisa estava aqui dentro. Um alien, não sei. Alguma coisa estava em cima de mim. E, eu falei isso com o meu pai. Ele acendeu a luz. Rapidamente. Nós corremos para a cozinha. Ele pegou uma faca grande. Eu peguei uma faca grande. Não que fosse resolver alguma coisa, né? Mas, é aquilo. É o melhor que tinha naquela época. E, eu falei, ó... Tem alguma coisa. E, aí, né... Eu falei. Olhei a casa. Olhei tudo. E, aí, nós corremos lá para cima, para o segundo andar. E, quando a gente olhou no segundo andar, meu pai, presencialmente, visualmente, viu também. Fazia uma bola de... Não vou dizer que é fogo. Uma bola elétrica, amarela. Estava em cima do meu quarto. Eu não sei se essa bola foi Jesus que mandou um anjo vir ali, uma hóstia, para me proteger. Ou se era um ser que estava enchendo o meu saco. Eu só vou descobrir quando estiver na presença de Jesus. Mas, quando a gente chegou, essa bola estava em cima do meu quarto, na parte da laje. E, ela sumiu. Ela foi embora, assim. Meu pai ficou de boca aberta. E, nisso, louco, assim. A gente falou, caramba. Caramba. E, ficou louco com isso. E, aí, eu falei, meu, que coisa doida. Aí, eu comecei... Naquele momento, eu comecei a mais me interessar por óvnis. Para saber o que era aquela nhaca ali. E, vou te dizer, meu irmão. Não tem nada que presta daquilo ali. Nada. Nem um fruto produtivo. E, nisso, a gente enviou essa bola nitidamente. Eu e meu pai. E, aí, meu pai decidiu começar a instalar câmeras. Foi naquele momento que ele decidiu instalar câmeras. Aquelas câmeras da China, que tem visão noturna, que mexem, não sei o quê. Acho que chama Ipecã ou Yussi. Alguma coisa desse gênero. Aí, botou as câmeras todas na casa. Botou uma apontada para o meu quarto. E, quantas e quantas vezes que, dormindo, essas câmeras nufragavam bolinhas brancas translutas em cima do meu quarto. E, na época, eu sou aclamado a Jesus. Eu não estava presencialmente com Jesus. E, eu me lembro bem que, também, voltando da faculdade, teve um caso desse. Teve um caso desse. Onde eu estava chegando na casa dos meus pais, mas eu venho voltando um quilômetro. Eu estava sozinho na estrada. Não tinha ninguém. Isso, eu voltando, assim, praticamente quase meia-noite. E, aí, basicamente é o seguinte. O horário na faculdade, na PUC Minas, do Coração Calístico, era dez e meia. Que era o horário final da última aula. Só que, aí, evidentemente, com a época de prova, os caras deixam ficar, mais ou menos, aí, até umas dez e quarenta e cinco, dez e cinquenta e tal. E, para você pegar o carro de Belo Horizonte e andar, mais ou menos, cinquenta quilômetros, atravessar a BR, atravessar não sei o quê, estrada, demora, pelo menos, uma hora e tanto. Já estava quase meia-noite. Na região que eu estava, região de poucos habitantes, não tinha ninguém na rua. E, nisso, eu comecei a ver uma luz em cima do meu carro, cara. Luz em cima do meu carro. E eu achei que era um poste. Falei, porra, é um poste, né? Só que, quando eu passei o poste, estava escuro e a luz estava em cima. Falei, caralho, que porra é essa, né? E, aí, a luz em cima. E, aí, eu passava do poste, chegava na parte escura, eu via essa luz iluminando o meu carro. Aí, o que eu fiz? Parei o carro, olhei para cima, tinha uma bola amarela, não sei se era a mesma bola, em cima do meu carro. E, nisso, né, basicamente, quando eu olhei para ela, foi embora e sumiu. E, não vou dizer que eu sou protegido, eu não sou, meu irmão, eu sou igual você, eu cago o pé de mídia. Não existe diferença, aos olhos de Deus, nem de Cristo, sobre eu e você, somos literalmente iguais. Eu não sou a cereja do bolo. E, aí, essas coisas começaram a encher o meu saco. E, eu lembro, quando criança, eu tinha muitos pesadelos, muitos, dos níveis mais absurdos. E, quando eu... Eu já contei o meu relato aqui, existe um vídeo chamando desmascarando o gordinho safado, o Humberto Volts. Eu fiz esse vídeo, né, a casa caiu, o Humberto Volts. Porque, voltando a mente, alguém inventando histórias sobre mim. Eu mesmo fiz o meu próprio vídeo, é o meu testemunho sobre Cristo. E, quando eu desafiei a Deus, e Cristo Jesus apareceu para mim, e a minha vida foi transformada, meu irmão, daquele momento em diante, não teve mais abdução. Não teve mais esses sonhos horrorosos. Não vou dizer que eu tenho pesadelos, porque, às vezes, a gente pode até ter. Mas, não daquela intensidade. Aqueles vultos, eu parei de ver. O medo do escuro, eu parei com tudo. Por quê? Porque, basicamente, a presença e a plenitude de Deus me contentou, me completou a minha alma. Tá bom? Então, o que aconteceu foi que, quando eu descobri sobre Jesus, obtive conhecimento sobre Jesus, sobre anjos caídos, sobre esses deuses mesopotâmicos, que são nefilins, toda essa história, que é uma grande narrativa construtiva, são apenas anjos. Anjos são extraterrestres, mas são apenas anjos. Uns para o bem, outros para o mal. Uns a serviço de Cristo, outros a serviço do diabo, sacaneando com a sua vida. E, quando você clama o nome de Deus, aí eu me toquei. Nesse momento, eu me toquei, quando eu encontrei a Jesus. Eu falei, peraí, como é que um extraterrestre viaja milhares de quilômetros e anos-luz de distância pelo sistema solar? Como é que um extraterrestre, por exemplo, ele praticamente tem uma nave que consegue anular a gravidade, uma grande tecnologia, mas é só falar o nome de Jesus que esse ser dá no pé, como é que pode? Você clama a Jesus, ele para de falar, ele some. Como é que pode isso? Como é que um simples nome Jesus pode fazer com que tudo isso aconteça? e aí eu percebi. Aí a narrativa se construiu. São anjos caídos. Existe um mundo espiritual, legalismo espiritual. Quando você clama o nome do Criador, ele vem. Aquele que invocava o nome será salvo. Então, é um âmbito espiritual. Chamou o nome de Jesus, esses seres começam a tremer nas pernas. Porque sabe que vai vir. Sabe que vem. E aí, basicamente, eles dão no fora. Por isso, grandes sociedades, civilizações que foram extintas, não eram cristãs. Tu pega, por exemplo, Teotihuacan, que sumiu, não era cristã. Tu pega os Tupinambás, uma cultura tribal que era praticamente Tupi, Guarujás, os Tupinambás. Toda essa cultura tribal brasileira que sobreviveu há mais de mil, dois mil anos, conhecia o Deus monoteísta na Bíblia, cujo nome é em aramaico, língua antiga ancestral, é Jesus. Tanto é que foi preservada por Ponce Pilatos. Então, basicamente, basicamente, você vê o quê? Aquela civilização que tinha o contato com Jesus Cristo sobreviveu. E aquela que não tinha foi para o ralo. Império Romano, para o ralo. Olha toda a estrutura do passado, para o ralo. Tartária, para o ralo. E você vê que o que fez a civilização sobreviver foi o fundamento de Jesus. Então, esse caso de abdução, eu não duvido que é real. Eu não duvido. Como, irmão, os caras tinham discos voadores na década de 40, que anulavam a gravidade, que dirá em 2022, 80 e tantos anos depois. Não duvido. Mas é aquilo que eu te falo. Você tem que ter a proteção de Jesus Cristo. Por isso, eu sempre falo, aceita Jesus Cristo como seu salvador. Antes de sair de casa, recite o Salmo 91. Ore a Jesus Cristo, peça a ele proteção. Por quê? Para que um anjo do Criador proteja você e a sua família, proteja a sua vida. Para que esses seres não possam atentar contra a sua vida ou tentar te abduzir. Porque para chegar no momento que esses seres conseguem sequestrar uma pessoa e sequestrar, é porque essa pessoa não está com a proteção adequada. É óbvio que realmente pode ser que aconteça, pode. Não vou descredibilizar o fato. mas 99% dos casos de abdução óvnis, como foi revelado sobre o documentário True Legends, 99% de todos os casos de abdução foram interrompidos pelo nome de Jesus. Documentário True Legends falou sobre isso. Todos os casos que foram analisados de abdução, quando invocado o nome de Jesus, paravam. Como é que essa terrestre tem medo de Jesus? Não faz sentido. Ele não é de outro planeta. E aí, toda a narrativa volta a ser construída em cima da Bíblia, de uma terra estacionária, de tudo aquilo que nós conhecemos e que eles são seres enganosos. E que na presença de Jesus Cristo a gente consegue nos libertar. Bom, eu espero que esse vídeo tenha agregado valor à sua vida. A proposta do vídeo de hoje era repassar conhecimento para você. Espero que isso tenha acontecido. Quem quiser conhecer meu trabalho, tem links na descrição, não é obrigatório. Você vai ter o meu contato pessoal e vai conhecer todo o meu trabalho de empreendedorismo, de fitoterápicos para você poder curar aí a sua vida e não depender do sistema. Bom, espero que esse vídeo tenha agregado valor para você. E meu contato, meu trabalho, tem links aí na descrição. Vou ficando por aqui. Fique na paz.